Concessionária de Energia em Angra dos Reis deve apresentar no prazo de 90 dias estudo de impacto ambiental sobre os projetos relacionados à eletrificação da Ilha Grande. A multa por descumprimento é de 10 mil reais por dia. Ilha Grande, na chamada Costa Verde do Rio de Janeiro, é a quinta maior ilha marítima do mundo. São 193 quilômetros quadrados de mata nativa, belas praias e cenários encantadores. A Vila do Abraão é a porta de entrada, onde estão a maioria das pousadas, bares e restaurantes, além do comércio e serviços em geral. O turismo é a principal fonte de renda local, desde a metade da década de 1990. De lá pra cá, a população foi se multiplicando e atualmente são cerca de 7 mil moradores, que convivem com muitas dificuldades de infraestrutura. Não tem uma semana que não falte luz aqui e não tem aonde reclamar. Aí queima a geladeira, queima a televisão. Ilha Grande enfrenta problemas por causa da baixa capacidade da rede elétrica o ano todo. Mas é no verão que o problema se agrava. Na alta temporada, além das centenas de turistas que chegam diariamente em pequenas embarcações aqui no vilarejo, agora também navios de grande porte desembarcam até 4 mil pessoas pra vir passar o dia na ilha. Quando a ilha está bem, a comodidade de pessoas, aí começa a ter o problema de falta de energia por meio que usando muito ar-condicionado, chuveiro, aí acaba caindo a energia constante. No qual algumas pessoas de pousadas e restaurantes têm o gerador e aí acabamos usando o gerador pra conter a energia pro cliente, né? Pra poder que a gente possa continuar trabalhando sem que não atrapalhe o movimento do comércio. O projeto para ampliação da rede elétrica da ilha está pronto. Mas a Enel, empresa responsável pela distribuição, não apresentou o estudo de impacto ambiental necessário para a obra. O Ministério Público de Angra dos Reis entrou com uma ação civil pública para garantir a proteção dessa região de Mata Atlântica. Essa ação civil pública, ela teve como mote, como proteção, a questão da Mata Atlântica, né? A proteção também da estética do local, é uma região de uma beleza natural incrível e a energia naquele local, da forma que se encontra atualmente, também traduz uma insegurança à população. A rede elétrica está precária, existe uma região de muitas trilhas, né? Então a rede elétrica está ao chão, qualquer turista pode inclusive pegar no fio, então traduz uma insegurança gigantesca. Foi feita recentemente uma petição por parte do Ministério Público para que a Ampla, num prazo de 90 dias, agora é Nel, apresente esse estudo de impacto ambiental sob uma pena de multa diária de 10 mil reais. Em nota, a Enel Distribuição Rio informa que, como foi demonstrado, não é necessário um estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, para redes de distribuição. E por esse motivo, nenhum estudo jamais foi solicitado nos processos de licenciamento relativos à Ilha Grande. Até o fechamento desta edição, não conseguimos contato com o Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, o INEA.